Fala ai galera beleza? Aqui é o Felipe com o quarto episódio de Prentcoaster Bom, no último episódio colocamos a roda gigante aqui no parque galera Mas hoje eu vou, como eu falei pra vocês, vou querer pôr um teleférico Mas eu vou fazer o seguinte Eu irei puçar o caminho pra cá, Kaku Park Vou pôr um banco aqui, uns panquinhos pras pessoas sentarem Bom, vai ser meio que na reta aqui galera, com esse lado de Kaku Park Vamos aqui em brinquedos com trilho É como eu falei, tem essas coisas aqui galera Mas eu vou passar com um de cadeira, tá? Aí tem uma coisa Nossa, ok Ok, eu vou pôr um pouco mais... Piatrains Isso Tchau 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 Vamos lá. 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 Tem esse brinquedo aqui de água galera. que eu não pensei em pôr. Mas até o que eu vou pôr é um cárcio aqui. Olha isso um cárcio não. O que eu vou pôr é um cárcio aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.